E hoje à noite, aqui pelo canal do Boi, você acompanha a segunda etapa, leilão liquidação de plantel barra agropecuária. 200 fêmeas PO estarão à disposição do mercado, entre bezerras e novilhas. A realização é da Central Leilões e por isso que a gente vai até Arassatuba agora conversar com o João Campo para saber dos detalhes deste evento que vem aí. Oi, João, bom dia para você. É contigo. Bom dia, Juliana. Muito bom poder participar aqui do Bom Dia, Produtor. Falar um pouco dessas duas ofertas que nós teremos essa semana. Hoje à noite, como você já adiantou o primeiro dos nossos compromissos, na realidade é o segundo, como você bem adiantou. É o segundo leilão de liquidação da barra agropecuária. É a segunda etapa dessa liquidação. A barra agropecuária, por muito tempo, teve sempre à frente um trabalho de vanguarda muito forte na produção de reprodutores da raça Nelore Mocho. Inclusive, boa parte dessa nossa oferta hoje é de novilhas Nelore Mocho. Tem uma particularidade, Juliana. A barra agropecuária, em toda a história, ou melhor, em toda a história de criação do seu trabalho, ela nunca ofertou fêmeas. Nunca. Fêmeas na barra agropecuária eram direto para o gancho. As que eram ofertadas, eram ofertadas apenas ao frigorífico. Então, uma oferta realmente muito especial, porque hoje o nosso leilão, essa segunda etapa do leilão de liquidação de plantel da barra agropecuária, ele é destinado exclusivamente às ofertas de fêmeas. Então, são novilhas e bezerras. São 200 produtos que nós teremos em oferta hoje. Barra agropecuária encerra um ciclo de produção de muita qualidade, que sempre forneceu ao mercado toros de central, forneceu ao mercado líder de sumário, animais bem avaliados. Perdão. Animais extremamente produtivos. E vale lembrar que esses animais, inclusive, são completamente adaptados, viu, Juliana? Porque eles são produzidos lá na barra. A barra agropecuária, para quem não sabe, você indo da barra do Garças para Nova Chavantina, ela fica à esquerda ali, fica na fralda, então, da Serra do Roncador, uma região maravilhosa, uma das fazendas mais bonitas que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. E serão hoje ofertadas 200 fêmeas. É a segunda etapa, em novembro nós temos a terceira com os machos. Mas hoje é o dia das jovens fêmeas, desde novilhas a bezerras. Realmente uma oferta muito qualificada e eu conto com a audiência de todo o Canal do Boi. Trabalharemos em 30 parcelas, duas, 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 mais 24. E teremos também condições facilitadas de frete para o Brasil inteiro. Vale a pena ficar ligado com a gente, então, para você ter acesso a essa genética que fez história no gado nelório mocho. E agora, por um remanejamento de atividades dentro da fazenda da barra agropecuária, fazenda da barra, vai ter que se desfazer do seu plantel de gado puro. É uma oferta realmente muito qualificada. Fiquem ligados com a gente. Olha, na quinta-feira, Juliana, como eu falei que são dois eventos, esse é o primeiro dos eventos, na quinta-feira nós temos mais uma edição do leilão Araguarina Agropastoril. Uma oferta de 100 reprodutores nelório. E olha, vamos pular o Vale da Araguaia. Estávamos falando da oferta, então, ali da Barra do Garças, na Barra Agropecuária. E agora vamos para o estado do Goiás, vamos lá para a região de Formosa, onde nós teremos 100 reprodutores puros de origem, prontos para trabalhar. Dá uma olhada no estado corporal que estão esses reprodutores. Reprodutores que têm muita raça, muita funcionalidade, biotipo moderno. A estrutura de osso. E dá uma olhada. Olha a correção morfológica que tem esses reprodutores, que nós ofertaremos na quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, dentro lá daqui, logo após, dentro do canal do Boi e da plataforma digital Central Leilões, logo após o nosso querido, na batida do martelo, do meu amigo Eder Campos. Touros de muita carcaça, touros de estrutura correta, de boa musculosidade. E a gente sabe que a estação de monta já bate a porta de todos nós. Então está na hora de quem ainda não abasteceu-se de reprodutor fazer uma grande aquisição. É quinta-feira agora, a partir das 20 horas e 30 minutos. A transmissão é aqui, pelo canal do Boi e pela plataforma digital da Central Leilões. Teremos frete facilitado para o Brasil inteiro, condição de pagamento de 30 parcelas. Não tem desculpa para você não adquirir um touro melhorador, que a Araguarina Agropassorio oferta conosco. A assessoria desse leilão é do meu amigo Roussel Paiva Rocha, nosso grande parceiro lá do estado do Goiás. E ele vai estar aqui com a gente comentando e falando um pouco desses animais. Tá ok? Fiquem ligados conosco então. Esses são os dois leilões que nós teremos aí durante essa semana. Juliana, na semana pré-final de semana de eleição, uma semana muito decisiva para o agroregrócio brasileiro. Tá bom? Muito obrigado a todos então. Fiquem com vocês direto aí de Campo Grande. Voltamos aos estúdios com a Juliana. Obrigado, prazer, espaço cedido para nós da Central Leilões. Juliana. Tá certo, João. Obrigada pela participação de hoje. Um abraço para você e para toda a equipe da Central Leilões. Portanto, dois grandes eventos vindo aí. Um hoje, terça-feira e no próximo quinta-feira, aqui com transmissão pelo SBA. Você não pode perder. Tchau.